Gente, os azeites de oliva extra virgem produzidos aqui na região da Serra da Mantiqueira entre o estado de Minas e também o estado de São Paulo tem o Rio de Janeiro também, que faz parte eles têm se destacado em premiações internacionais e conquistados chefes de cozinha e consumidores os azeites irarema da fazenda homônima produzidos na cidade foram premiados com a medalha de ouro na New York Olive Oil Competition Gente, o Luiz Felipe Galo está chegando aqui no plantão Pois é, Paulo e todos que nos acompanham a nossa região, mais uma vez, vem com novidade, digamos assim a produção de oliveira que já está sendo, inclusive, reconhecida internacionalmente e este prestígio, cada vez mais, vem para valorizar também o nosso clima, nosso relevo, nosso solo, Poços Caldense Poços Caldas vem se destacando, aliás, o sul de Minas a Serra da Mantiqueira, pelas suas características de clima de solo, nós temos aqui o que se chama até de terroir que ajuda muito, principalmente, a qualidade dos azeites a produção nossa vem aumentando cada ano e a qualidade também está cada vez melhor o azeite já temos alguns premiados internacionalmente hoje, Poços Caldas e a região já tem uma produção considerável de azeite e essas premiações em âmbito internacional vêm também para valorizar, no fator econômico, este mercado essa premiação que houve aqui, até mais de uma em vários, mais de um concurso que ocorreu ela põe Poços Caldas num cenário no ambiente do azeite de oliva, do óleo de oliva então isso faz com que a região se torne conhecida como uma região com aptidão para a produção de bons azeites e nós até aproveitamos para questionar com relação ao clima já que Poços Caldas e região tem muitas variações climáticas existem os contras, porém, outras coisas que são muito positivas nós não temos o mesmo clima que é da onde a oliveira vem que é o Oriente Médio ou Europa, né? aqui é um pouco mais úmido ela é plantada em locais que chove 300 a 500 milímetros por ano e nós aqui, às vezes, temos isso em poucos dias em um mês, no máximo, já temos uma proviosidade dessa então nós temos que ter mais cuidados com doenças e com pragas porém, nós temos os benefícios como temos mais chuva, temos calor, temos noites frias a oliveira está se adaptando muito bem aqui e cresce muito rápido, forma mais rápido então nós temos uma oliveira mais precoce nós estamos conseguindo colheitas com dois anos e meio três anos, já temos colheita de azeitona aqui na nossa região e com este reconhecimento e valorização cada vez mais investidores se interessam nesta área eu já tenho sido procurado por pessoas que têm o interesse de fazer investimentos na cultura obviamente, a partir do momento que o Brasil manifestou essa possibilidade de produção os investimentos se tornam mais o olhar se torna mais para esse foco de investimento mesmo de atividade econômica vamos abrir novos leques no setor da agricultura aqui em Poços de Calda